Se a gente for parar pra olhar, ó, poxa, as ações subiram 8 mil por cento, 8 mil por cento de 94 até hoje, tá bom? Mas em vários momentos, como por exemplo, ó, de 97 a 99 as ações caíram mais de 60%. Você pode acompanhar bem aqui no lado direito, ó, mais de 60%. Entre 2000 e 2002 as ações caíram 53, 52%. Entre 2008, no ano de 2008 as ações caíram 57, 58%. De 2008 a 2016, se a gente pegar um prazo de tempo menor, as ações caíram 47%. 2020 as ações caíram quanto? Na média aqui no Brasil, 43% aproximadamente. Então, qual o momento que você está começando a investir? No momento como esse aqui, por exemplo, que as ações caíram, logo subiram de volta e ficaram caindo por anos e anos, será que você vai ficar muito tempo aqui, ó, perdendo dinheiro pra só depois de 10 anos você começar a ter resultado? Ou será que você vai começar aqui embaixo? Você não pode correr esse risco. Por isso que faz sentido você investir, ter investimentos, pra te proteger das crises no Brasil. Porque as ações caem e muito em vários momentos. Se você começar no momento logo antes de uma queda, pode acontecer de você ficar 10 anos perdendo dinheiro e aí o que você queria realizar em 20 anos se transforma em 30. O que você queria realizar em 10 anos se transforma em 20. O que você queria realizar em 5 anos se transforma em 15. E você tem que aceitar porque você se expôs de uma maneira que só ia lucrar se as ações subissem, tá? Então, vamos lá.